Uma nova pesquisa mostra que os brasileiros estão cada vez mais conectados. Vamos ver. Muita gente aqui no Brasil usou a internet no ano passado. Muita mesmo. Segundo o IBGE, 87,2% dos brasileiros acessaram a web em 2022. Ou seja, mais de 161 milhões de pessoas com 10 anos ou mais. Esse resultado é um aumento de 21,1% em relação a 2016, quando houve a primeira edição do módulo Tecnologia da Informação e Comunicação da PNAD Contínua. O crescimento no acesso foi ainda maior entre as pessoas com 60 anos ou mais. Em 2022, a faixa etária representou 62,1% de usuários, número bem superior aos 24,7% de 2016. Na prática, a parcela de idosos com acesso à rede passou de um quarto para dois terços da população. Segundo o IBGE, isso pode ser atribuído à evolução e facilidades de acesso à internet, principalmente pelo celular. Já a faixa etária que registrou mais uso da internet foi a que vai de 20 a 29 anos, com 96,1%. As chamadas de voz ou vídeo, além das mensagens de texto e de voz, superaram os 90% entre os motivos principais de uso da internet. Destaque também para assistir a vídeos, com 88,3%. Em 2022, 91,5% dos domicílios brasileiros usaram a internet. São quase 69 milhões de residências com acesso à rede. Na área rural, o acesso cresceu de 74,7% em 2021 para 78,1% em 2022. Além disso, segundo a pesquisa, 93,4% dos usuários usavam a internet todos os dias. O aparelho preferido para isso foi o celular, seguido pela televisão, computador e tablet. Todos os detalhes da pesquisa estão em uma reportagem especial no olhardigital.com.br. Vale a pena conferir. Vamos falar um pouco sobre inteligência artificial, que além de ser o termo mais buscado na internet, tem sido responsável por impulsionar os resultados financeiros das Big Techs. Com isso em mente, cursos sobre a tecnologia são ótimas oportunidades para se destacar no mercado de trabalho. E a reportagem que você vai ver agora é justamente sobre isso. Cursos e jogos sobre inteligência artificial generativa, que podem ser acessados em uma plataforma do Google. E detalhe, de graça. Vamos ver. Uma novidade interessante do Google Cloud promete agitar o mundo da aprendizagem online. É a plataforma The Arcade, que oferece uma série de jogos e cursos gratuitos sobre inteligência artificial generativa, a mesma tecnologia por trás do famoso chat GPT. Com atividades abrangendo desde grandes modelos de linguagem até o uso responsável da inteligência artificial, The Arcade se destaca por ser uma plataforma de capacitação interativa e divertida. E o melhor está disponível em português. Até o dia 30 de novembro, qualquer pessoa com uma conta do Google pode mergulhar nesse universo de conhecimento. Os cursos gratuitos oferecidos incluem videoaulas, materiais de leitura e quizzes. Ao concluir os cursos, os participantes não só recebem certificados de conclusão, como também acumulam pontos que podem ser trocados por prêmios. Cada mês traz uma programação atualizada. Por exemplo, no mês de outubro, o foco estava em aprimorar comandos para duas plataformas de inteligência artificial generativa do Google Cloud, a Vertex AI e a Generative AI Studio. Para quem está interessado em explorar o The Arcade e aproveitar essa oportunidade de aprendizado, o processo está detalhado em uma matéria especial no nosso site, olhardigital.com.br. Acesse, confira e bons estudos!